Eu sou Poi, eu sou produtor cultural. Eu sou Ara Ferreira, eu sou redator e ativista. Oi, eu sou o João, eu sou estudante e ativista. Conhecido como Brenalta, faço rap. Primeira vez que eu venho. Eu sou Paula Aragão. Meu nome é Felipe Horácio. Eduardo Abreu Silva, funcionário público. Sou Kaysara. Meu nome é Ronildo Silveira de Oliveira. Trabalho como doméstica. Eu sou secretária de Educação aqui do município de São Sebastião. Eu sou Marion, sou crítica literária e vou participar pela primeira vez do Lab Ideias.